Gente, no Dia Internacional da Mulher, entidades e classes sociais foram para as ruas, pedirem o fim da violência contra a mulher. Em Divinópolis teve uma caminhada no centro da cidade, conferei. Não a violência contra as mulheres. Este era o tema da caminhada que deu início a Semana da Mulher realizada pela Polícia Civil. Já é uma tradição aqui em Divinópolis nós fazermos este evento, nós realizarmos este evento. E é importante porque as mulheres precisam cada dia mais se conscientizarem de que não precisam ter medo de buscar o apoio, o apoio das políticas públicas. Porque delegacia da mulher nada mais é do que uma política pública relacionada a essa questão da violência contra a mulher. Para o delegado regional, a caminhada ajuda na conscientização das mulheres e de toda a população. O número de casos de violência contra a mulher caiu nos últimos anos em Divinópolis. Registramos entre 2017 e 2018 uma redução próxima de 12% do número de ocorrências envolvendo violência doméstica contra a mulher. Isso nos sinaliza que estamos no caminho certo. Ou seja, eventos como este propiciam a redução e logicamente uma defesa mais qualitativa na defesa dos direitos da mulher. A sargenta Rosimeire chegou em Divinópolis em 2004. Ela lembra que naquela época eram apenas duas mulheres no batalhão. E hoje já são 15, incluindo a major Amanda, a primeira mulher a assumir o comando de um batalhão em Minas. Quando nós chegamos aqui, nós tivemos que, acima de tudo, mostrar que nós também poderíamos contribuir para a sociedade, para o serviço em si. Porque muitos pensavam que era um serviço de força. Realmente exige força. Mas existe também coragem, determinação, garra. E isso ao longo dos anos nós conseguimos provar que nós também podemos. A caminhada saiu da praça da Catedral e seguiu em direção à Praça do Santuário. É um momento que é vitorioso para nós empreendedoras, num momento tão difícil como estamos passando. Então eu acho que todas essas comemorações, elas só engrandecem, nos invaidecem e a gente fica muito feliz e muito agradecida por toda a lembrança do nosso dia. O dia é muito significativo, é o dia mundial da mulher. E nós temos visto nos últimos tempos muita violência especificamente contra a mulher. Essa manifestação é importantíssima, porque ela é que está trazendo à tona essa violência, que tem que ser combatida e para isso precisa ser conhecida. A programação da Semana da Mulher vai até a próxima sexta-feira. É isso aí. Em Bom Despacho também teve manifesto em prol das mulheres que sofrem violência. Vamos ver como é que foi essa ação hoje à tarde lá na cidade. O feminismo nunca matou ninguém, mas o machismo mata todos os dias. Mãe, o que é desistir? Não sei filha, somos mulheres. Esse movimento é essencial para todas nós mulheres, principalmente aqui em Bom Despacho, depois dos últimos episódios que tivemos de feminicídio. Então eu acredito que quando as mulheres se unem, a gente consegue muito mais. Essas e outras centenas de mulheres e crianças participaram do ato em Bom Despacho, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A concentração foi na Praça do Rotariano e logo em seguida saíram em passeata pelas ruas da cidade. Flores foram entregues a moradoras ao longo da caminhada. Uma banda formada por alunos de uma escola estadual participou do protesto. O ato teve apoio da Polícia Militar e de outros órgãos municipais. Lucilene conta que foi casada durante oito anos e no fim da relação sofreu violência doméstica. Foi muito soco no rosto e eu ouvia muito que ele ia estragar o meu rosto para ninguém mais me querer. Na ideia dele era isso. E eu procurava, eu perguntava para mim mesma o que eu tinha feito de tão errado, qual que era o meu erro. Porque infelizmente a gente se culpa. Emocionadas, as amigas da Milene Silva Soares, de 30 anos, morta nesta quarta-feira pelo namorado, trouxeram um cartaz e uma foto para homenageá-la. A Milene era a nossa professora de dança. A dança na vida dela era tudo. Era magia. A Milene era uma menina muito alegre. E a gente, ela ser vítima do feminicídio é uma luta que nós mulheres morremos todo dia, sabe? A gente sente na pele por isso. Milene foi esfaqueada pelo namorado Robson Rogério de Souza, de 33 anos. Após o crime, Robson fugiu na moto de Milene, bateu de frente a um veículo na BR-262 e morreu. É uma dor muito grande, sabe? Eu amava ela demais. Amo muito e sinto muito falta dela. Em janeiro, outra tentativa de feminicídio chocou os moradores de Bom Despacho. Uma mulher de 42 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro, também de 42 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento e se matou logo depois do crime. Ela foi socorrida e felizmente sobreviveu aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil de Bom Despacho, existem hoje mais de 300 inquéritos que investigam crimes contra a mulher aqui na cidade. Só neste ano, são 22 casos em investigação, além de 17 medidas protetivas concedidas pela Justiça. A Polícia Civil está de portas abertas, né? Nós abraçamos essa causa. Nós queremos que as mulheres vitimadas compareçam aqui, né? Toma as providências necessárias. A delegada alerta para sinais de um relacionamento abusivo que podem se tornar violência. Principalmente a coação psicológica, né? O assédio psicológico, né? É quando o agressor começa a querer colocar limites, né? É sufocando a sua parceira, sua esposa, sua companheira ou sua namorada, né? Começa a colocar horários, começa a proibí-la de frequentar determinados lugares, de ter certas amizades, de vestir certas roupas. E depois essa agressão começa a ser verbal, começa a injuriá-la, né? A difamá-la e depois passa para as agressões físicas mesmo, infelizmente, e pode levar à morte. É, no Dia Internacional da Mulher, mais do que falar da importância da mulher na vida de todos nós, e nesse momento especial, né? E quando a gente fala da importância da mulher, é bom mesmo e precisamos discutir o que as entidades entenderam, as entidades de classe, autoridades, de trazer neste momento, no dia de hoje, para chamar atenção em relação à violência contra a mulher, não é? E aí a gente reforça, assim como a delegada disse, é claro que precisa denunciar. O primeiro momento, o primeiro é agressão verbal, eu sempre repito isso aqui, seja agressão verbal e aí se vai passar para agressão física, pior ainda, é preciso denunciar. Mas a gente tem que celebrar hoje aqui a importância da mulher em nossas vidas. Mais uma vez, parabéns a todas.